Você não é o que dia das crianças? Eu dei um macaco pra ela gigante. Você deu um macaco? Gigante pra ela. Meu apelido é macaca, né? Por que macaco? Ela comeu 24 bananas e foi parar no hospital. 24 o que? Banana. Não foi 24, quem comeu 24? Tá na tozinha aí. Obrigada, Edson. Verdade? 24, é assunto da rua lá. 24 banana. Não chegou a ser 24. Tá, 20. Não, não chegou a ser 20 também, foi menos. É, 23 e meio. Só que daí eu fui parar no hospital. Então, desde esse tempo, todo mundo me chama de macaca. Minha mãe, minhas irmãs. Pegar o áudio da minha irmã ali, a gente manda de macaquinha. Oi, macaquinha, não sei o que. E eu amo macaco, né? Daí, ficou isso. Daí, ela me deu macaco de presente das crianças. Mas não foi 24, não. É impossível. Teria falecido por 24. Não, não sei lá. Obrigado.